tchau olha para cá e dá tchau tchau Oi gente tudo bem com vocês bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje depois de muito 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 tempo a gente vai dar uma volta na verdade a gente tá querendo sair desde manhã né filha mas a gente ainda não saiu agora tá no finalzinho da tarde Claro a gente vai sair de máscara respeitando todas as medidas de segurança a gente ainda está em pandemia então respeitar toda a pandemia respeitar as regras e também se inscreva no nosso canal dá um joinha se inscreve e ver mais vídeos exatamente tiver aglomeração a gente vai só ficando mesmo de máscara eu andando a pé o Miguel de bicicleta porque o Miguelzinho já cresceu e ele aprendeu a andar sem rodinha gente eu queria registrar isso para vocês tá e pessoal e ver mais vídeos também podem ver nossos antigos vídeos é isso então vamos com a gente vamos ver como é que tá a rua vamos ver se o pessoal daqui de onde eu moro tá respeitando não tá respeitando e se a gente vai conseguir fazer um passeio legal ou não sem aglomeração tá então continua com a gente respeita as regras e se não respeitaram vai ligar para polícia eu estou com a minha máscara aqui a gente também tem álcool em gel então a gente vai sair respeitando tudo certinho tá ai filho eu vou levantar eu tô velha para ficar aqui eu queria estar a paz desse gato gente gente a gente não sei se foi o horário que a gente saiu acredito que sim mas os lugares também que eu tô andando aqui pela ilha e não tem ninguém eu e Miguel somos as únicas pessoas na rua mas a gente ainda tá mantendo a distância e a máscara e ele tá andando perfeitamente sem a rodinha vamos ver se a outra pracinha tá vazia você quer saber que estatua é essa vamos vamos procurar outro lugar vazio se a pracinha ali de cima não tiver vazia a gente vem e fica aqui mesmo ah Miguel é sério você não fez isso sabe que não dá para ir aí olha vai mas muito cuidado hein porque essa pracinha parece que tá completamente abandonada olha a quantidade de folha grama como é que tá toma cuidado o único lugar que a gente achou que tá vazio então vamos ficar aqui vem vai deixar a bicicleta aí vamos 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 parei aqui agora porque literalmente não tem ninguém nessa pracinha E logo depois Que a gente chegou perto das praias O que mais tinha era gente sem máscara Criança Idoso Ninguém parece que tá fazendo quarentena Ninguém parece que tá em pandemia Eu e o Miguel As únicas pessoas de máscara Com álcool E com distanciamento Tá tudo bem aí? Daqui eu já achei três Usa a cabeça, filho Por cima você não vai conseguir sair Você não voa Você tem que sair por baixo Enfim Eu me senti realmente uma idiota Na rua Porque Só gente de máscara Só gente com a medida Aí filho, é embaixo Vai Vai cara É só continuar indo Chegar aqui Você senta E desce de bunda Muito cagão Não, eu achei Cuidado Vai Eu adoro Estica a perna Ué garoto Estica quando tiver lá em cima Né Ser mãe é isso aqui Olha que eu vou me sujeitar Pra essa criança Ai meu Deus Tu tá rindo Eu tô enorme pra estar nesse brinquedo Vai ficar de castigo? Não Vai ficar aí de castigo? Ai meu pai Ai Senta direito Chega Já cansei Meu Deus Eu não dou aqui Criança Ó Pirraça Vem 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 Tá de castigo Não Tá de castigo Vem Nessas horas Faz falta um irmão da sua idade Entendeu Que aí ficava brincando com você Agora não Decidiu ser filho único Aí A mãe O pai Que paga Vai Vem 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 Você queria o Gael Aqui Né Eu também Aham Manda um beijo pro Gael Beijo Gael Depois que a gente saiu das ruas mais desertas aqui da ilha A gente foi chegando perto de um local de praia O que mais tinha era a gente fazendo aglomeração Fazendo churrasco Saindo Criança Idoso E assim Literalmente só eu e o Miguel de máscara Só eu e o Miguel distante Só eu e o Miguel provavelmente com álcool em gel É E assim Parece que as pessoas não tomam consciência Que a gente tá numa pandemia Sério Vai Entendeu como é que se brinca aí agora? Vai Senta Põe as pernas pra frente Segura Isso Bumbum Depois perna Bumbum Depois perna Viu? Viu? Conseguiu? Não quer pisar no chão E o outro pé garoto? Pra quem eu sei que você pegou? Pra vovó Lucete E pra mim? Pra você Caraca Você pegou pra sua avó Que não tá nem aqui Ela tá lá do outro lado do Rio de Janeiro Manda essa foto Manda esse vídeo pra ela Manda esse vídeo pra ela Deixa aqui Aqui Bate aqui Bate 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 Virei Virei Com a consciência A gente ainda tá em pandemia Amanhã a gente pode gravar outro vídeo Tchau 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 Caraca Usem álcool em gel E se possível Fique em casa Tchau Tchau